Tô bolado O que é que tá acontecendo, irmãozinho? Tô bolado Será que tem alguém vacilando na nossa comunidade? Eu Tô bolado Tô ligado, tô ligado, tô ligado então Irmão Eu tô bolado Olha é sangue, irmão Nesse papo de comeu, quem comeu não sei Nesse papo de bebeu, quem bebeu não sei Quem comeu, quem bebeu, quem achou, quem perdeu foi Pra puta que pariu, se fudeu Nesse papo de malandro também tem mané Se você bebeu refri não vai beber café Se você está deitado não vai ficar em pé Tá ligado, tá ligado Qual é? Eu te pedi só um pouquinho, você me deu um montão Eu te falei botar na mesa, você botou na mão E ainda vem com esse papo que é meu irmão Vacilão, vacilão, vacilão Eu te pedi me dar inteiro, você me deu quebrado Eu te pedi me dar quintinho, você me deu gelado E ainda fica me olhando com esse bolho arregalado Eu tô bolado, eu tô bolado, eu tô bolado Eu tô bolado, eu tô bolado, eu tô bolado Eu tô bolado, eu tô bolado, eu tô bolado Eu tô bolado, eu tô bolado, eu tô bolado Eu tô bolado, eu tô bolado Eu tô bolado, eu tô bolado então Nesse papo de malandro também tem mané Se você bebeu refri não vai beber café Se você está deitado não vai ficar em pé É... tá ligado, tá ligado qual é? Eu te pedi só um pouquinho, você me deu um montão Eu te falei, bota na mesa, você botou na mão E ainda vem com esse papo que é meu irmão Vacilão, vacilão, vacilão Eu te pedi me dar inteiro, você me deu quebrado Eu te pedi me dar quintinho, você me deu gelado E ainda fica me olhando com esse bolho arregalado Eu tô bolado, eu tô bolado, eu tô bolado Eu tô bolado, eu tô bolado, eu tô bolado Eu tô bolado, eu tô bolado então Tô bolado então, que esse papo de malandro também tem mané Se você beber um refri não vai beber café Se você está deitado não vai ficar em pé Tá ligado, tá ligado qual é? Essa é a situação, irmão Muita vacilação na comunidade Cara vive vacilando e me chama de irmão a toda hora Mas eu tô ligado, irmão A comunidade toda tá de olho nele Alô, vacilão? Alô, vacilão? Se liga, hein? Tá geral bolado contigo Nesse papo de malandro também tem mané Nesse papo de malandro também tem mané